Bem-vindos ao podcast do Dueda Vitaka Sutta, do Majimanikai, é o Sutta número 19. Assim ouvi. Em certa ocasião, o abençoado estava em Savati, no bosque de Jeta, no parque de Anatapindika. Lá ele se dirigiu aos monges desta forma. Bikus, venerava o Senhor, eles responderam. O abençoado disse o seguinte. Bikus, antes da minha iluminação, quando eu ainda era apenas um bodhisattva não iluminado, eu pensei. E se eu dividisse os meus pensamentos em duas categorias? Então coloquei de um lado os pensamentos de desejo sensual, pensamentos de má vontade e pensamentos de crueldade. E coloquei do outro lado os pensamentos de renúncia, pensamentos de não má vontade e pensamentos de não crueldade. Os pensamentos de não má vontade e não crueldade também podem ser colocados de uma forma positiva, como pensamentos de amor-bondade e pensamentos de compaixão. E, de acordo com os comentários, o Buda menciona o seu período com o Bodhisattva, que se refere ao período de seis anos, durante o qual ele praticou as austeridades que foram descritas no podcast do Sutta do Majimanikaya nº 26. O que parece evidente é que esse exercício que o Buda descreve de dividir os pensamentos está na raiz do segundo elemento do nobre caminho óctuplo, que é o esforço correto, sendo uma indicação de que, ao longo dos seis anos de práticas austeras, o Bodhisattva estava trabalhando naquilo que acabaria compondo o nobre caminho óctuplo. Continuando com o Sutta, Enquanto assim permanecia, diligente, ardente e decidido, um pensamento de desejo sensual surgiu em mim. Eu compreendi desta forma. Este pensamento de desejo sensual surgiu em mim. Isso conduz à minha própria aflição, à aflição dos outros e à aflição de ambos. Isso obstrui a sabedoria, causa dificuldades e afasta de Nibbana. Ao pensar isto conduz à minha própria aflição, aquilo arrefeceu em mim. Ao pensar isto conduz à aflição dos outros, aquilo arrefeceu em mim. Ao pensar isto conduz à aflição de ambos, aquilo arrefeceu em mim. Ao pensar isto obstrui a sabedoria, causa dificuldades e afasta de Nibbana, aquilo arrefeceu em mim. Sempre que um desejo sensual surgia em mim, eu o abandonava, o removia, o eliminava. Neste parágrafo, um dos aspectos de destaque é o apurado grau de atenção plena, implícito na observação e identificação de todos os pensamentos. O pensamento de desejo sensual surge e o bodhisattva compreende que aquele pensamento surgiu. Isso só é possível com muita atenção plena. Agora, além da atenção plena, o outro elemento essencial é o entendimento correto. Pois é o entendimento correto que permite discernir aquilo que é benéfico e aquilo que é prejudicial. Só assim é possível compreender que o desejo sensual causa a própria aflição e a aflição dos outros. O Buda também menciona que os pensamentos de desejo sensual obstruem a sabedoria e causam dificuldades afastando de Nibbana. Por que isso? Porque o desejo sensual é um dos obstáculos. E os cinco obstáculos impedem a mente de desenvolver a concentração e os janas. E dessa forma, ver as coisas como na verdade são, que é o primeiro passo no desenvolvimento do insight libertador. Depois de ver as coisas como na verdade são, a mente se desencanta e com base nisso se desapega e, por fim, se liberta. O Buda descreve que ele afastava os pensamentos de desejo sensual ao refletir sobre a aflição que os desejos sensuais causam. Além desse método, há um outro suta, que é o suta número 20 do Magi Manikaya, no qual o Buda descreve vários métodos sobre como lidar com os pensamentos. Vamos fazer uma pausa na leitura do suta número 19 para revisar os métodos recomendados pelo Buda no suta número 20. Então, agora vou ler os trechos do suta número 20 que dizem respeito a esses vários métodos de como lidar com os pensamentos. Um bico dedicado ao treinamento da mente superior, no momento apropriado, deve dar atenção a cinco sinais. Quais são esses sinais? A mente superior, que em pali é aditita, é a mente com algum dos janas, e é a base para o desenvolvimento do insight. E ela tem a denominação de superior porque está num plano superior em relação à mente sadia comum. Sinal, que é mencionado, em pali é nimita. E um sinal é um aspecto em particular de um objeto que é apreendido pelo meio do sentido. Continuando com o suta, Aqui, bicos, quando um bico dá atenção a um determinado sinal, e devido a esse sinal, surgirem nele pensamentos ruins e prejudiciais conectados com o desejo, com a raiva, com a delusão, então ele deve dar atenção a um outro sinal conectado com o que é benéfico. Ou seja, quando surgirem pensamentos sensuais em relação a outros seres vivos, o outro sinal é a atenção para a repulsa, tal como está descrito no Satipatthana Sutta, que é o suta número 10 do Maggi Manikaya. Quando os pensamentos forem dirigidos a coisas inanimadas, o outro sinal é a atenção sobre a impermanência. Quando surgirem pensamentos de raiva em relação a outros seres vivos, o outro sinal é a meditação sobre o amor-bondade. E quando forem dirigidos a objetos inanimados, o outro sinal é a atenção sobre os elementos. Isso também está descrito no Satipatthana Sutta, no Maggi Manikaya número 10. O remédio para pensamentos correlacionados com a delusão é receber a orientação de um mestre, estudar o Dhamma, investigar o significado do Dhamma, escutar o Dhamma e investigar as causas. Continuando com a leitura do Sutta, ao dar atenção a um outro sinal conectado com o que é benéfico, todos os pensamentos ruins e prejudiciais são abandonados por ele e diminuem. Com esse abandono, a mente dele se firma no interior, se estabiliza e se torna concentrada e unificada. Tal como um carpinteiro habilidoso ou seu aprendiz, que para remover ou extrair uma cavilha mais grossa, emprega uma cavilha mais fina. Da mesma forma, quando um bico dá atenção a um outro sinal conectado com o que é benéfico, a mente dele se firma no interior, se estabiliza e se torna concentrada e unificada. Agora vamos ler a continuação ainda do Sutta nº 20, que seria o segundo método para lidar com os pensamentos. Se enquanto ele estiver dirigindo sua atenção para um outro sinal conectado com o que é benéfico, ainda assim surgirem pensamentos ruins e prejudiciais conectados com o desejo, com a raiva, com a delusão, Então ele deve examinar o perigo contido nesses pensamentos da seguinte forma. Esses pensamentos são prejudiciais, são condenáveis, eles levam ao sofrimento. Este é o método que o Buda descreveu, quando ele era um Bodhisattva, que ele empregava. O método que foi descrito no Sutta que nós começamos a estudar, que é o nº 19 do Majimanikaya. Continuando com a leitura do Sutta. Quando ele examina o perigo contido nesses pensamentos, os pensamentos ruins e prejudiciais são abandonados por ele e diminuem. Com esse abandono, a mente dele se firma no interior, se estabiliza e se torna concentrada e unificada. Tal como um homem ou uma mulher, jovens, vigorosos, que apreciam ornamentos, se sentiriam horrorizados, humilhados e enojados se a carcaça de uma cobra, ou um cão, ou um ser humano fosse pendurada no seu pescoço. Da mesma forma, quando um bico examina o perigo contido nesses pensamentos, a mente dele se firma no interior, se estabiliza e se torna concentrada e unificada. Agora vamos ver qual é o terceiro método que o Buda recomenda para lidar com pensamentos ruins e prejudiciais. Se enquanto ele estiver examinando o perigo contido nesses pensamentos, ainda assim surgirem pensamentos ruins e prejudiciais conectados com o desejo, com a raiva, com a delusão, então ele deve tentar esquecer esses pensamentos e não deve lhes dar atenção. Quando ele tenta esquecer esses pensamentos e não lhes dar atenção, os pensamentos ruins e prejudiciais são abandonados por ele e diminuem. Com esse abandono, a mente dele se firma no interior, se estabiliza e se torna concentrada e unificada. Tal como um homem com boa visão que não queira ver as formas que surgem no seu campo de visão, fecha os olhos ou desvia o olhar, da mesma forma, quando um bico tenta esquecer esses pensamentos e não lhes dá atenção, a mente dele se firma no interior, se estabiliza e se torna concentrada e unificada. A seguir agora vem o quarto método recomendado pelo Buda. Se enquanto ele estiver tentando esquecer esses pensamentos e não lhes der atenção, ainda assim surgirem pensamentos ruins e prejudiciais conectados com o desejo, com a raiva, com a delusão, então ele deve silenciar a fonte desses pensamentos prejudiciais. Esse silenciar a fonte desses pensamentos prejudiciais, em Pali é vitaca sankara santanam. E neste caso, sankara significa condição, causa ou raiz. E o composto significa parando a causa do pensamento. E isso pode ser alcançado através da investigação. Quando um pensamento prejudicial surge, tem que se fazer a pergunta qual é a sua causa e qual é a causa da causa e assim por diante. E esse tipo de investigação irá reduzir a intensidade e por fim cessar por completo o fluxo de pensamentos prejudiciais. Quando ele silencia a fonte desses pensamentos prejudiciais, os pensamentos ruins e prejudiciais são abandonados por ele e diminuem. Com esse abandono, a mente dele se firma no interior, se estabiliza e se torna concentrada e unificada. Tal como um homem caminhando rapidamente considera o seguinte, Agindo dessa maneira, ele estará substituindo uma postura grosseira por uma postura mais sutil. Da mesma forma, quando um bico silencia a fonte desses pensamentos prejudiciais, a mente dele se firma no interior, se estabiliza e se torna concentrada e unificada. Agora vamos ver o quinto e último método recomendado pelo Buda sobre como lidar com pensamentos ruins e prejudiciais. Se enquanto ele estiver silenciando a fonte desses pensamentos ainda assim surgirem pensamentos ruins e prejudiciais conectados com o desejo, com a raiva, com a delusão, então, com os dentes cerrados e pressionando a língua contra o céu da boca, ele abate, força e subjuga a mente com a mente. Quando, com os dentes cerrados e pressionando a língua contra o céu da boca, ele abate, força e subjuga a mente com a mente, os pensamentos ruins e prejudiciais são abandonados por ele e diminuem. Com esse abandono, a mente dele se firma no interior, se estabiliza e se torna concentrada e unificada. Tal como um homem forte agarra um homem mais fraco pela cabeça ou pelos ombros e o abate, força e subjuga, da mesma forma, quando um bico abate, força e subjuga a mente com a mente, a mente dele se firma no interior, se estabiliza e se torna concentrada e unificada. Bicos Quando um bico dá atenção a algum sinal e, devido a esse sinal, surgem pensamentos ruins e prejudiciais, conectados com o desejo, com a raiva, com a delusão, então ele dirige sua atenção para um sinal conectado com o que é benéfico, de forma que os pensamentos prejudiciais sejam abandonados por ele e diminuam. E com esse abandono, a mente dele se firma no interior, se estabiliza e se torna concentrada e unificada. Quando ele examina o perigo contido nesses pensamentos, quando ele tenta esquecer esses pensamentos e não lhes dá atenção, quando ele silencia a fonte desses pensamentos, quando, com os dentes cerrados e pressionando a língua contra o céu da boca, ele abate, força e subjuga a mente com a mente, abandonando os pensamentos ruins e prejudiciais. A mente dele se firma no interior, se estabiliza e se torna concentrada e unificada. Esse bico é chamado de mestre dos caminhos do pensamento. Ele pensará somente aquilo que quiser pensar e não pensará aquilo que não quiser pensar. Ele cortou o desejo, rompeu os brilhões e, penetrando completamente a presunção, deu um fim ao sofrimento. Esta última frase menciona a presunção e a presunção, o significado, é aquela noção de eu sou. E essa noção permanece no contínuo da mente até que seja atingido o estado de arahata. Então, a penetração da presunção significa ver a presunção por dentro e abandoná-la. E isso é alcançado com o caminho do arahata. E o bico deu um fim ao sofrimento no sentido de que ele deu fim ao sofrimento do ciclo de samsara. Agora nós vamos retornar ao suta número 19 do Madhima Nikaia com o qual nós começamos esta palestra. Então, nós voltamos ao parágrafo 4. Enquanto assim permanecia diligente, ardente e decidido, um pensamento de má vontade surgiu em mim. Um pensamento de crueldade surgiu em mim. Eu compreendi desta forma. Este pensamento de crueldade surgiu em mim. Isso conduz a minha própria aflição, a aflição dos outros e a aflição de ambos. Isso obstrui a sabedoria, causa dificuldades e afasta de Nibana. Ao pensar isto conduz a minha própria aflição, aquilo arrefeceu em mim. Ao pensar isto conduz a aflição dos outros, aquilo arrefeceu em mim. Ao pensar isto conduz a aflição de ambos, aquilo arrefeceu em mim. Ao pensar isto obstrui a sabedoria, causa dificuldades e afasta de Nibana, aquilo arrefeceu em mim. Sempre que um pensamento de crueldade surgia em mim, eu o abandonava, o removia, o eliminava. Bicos, qualquer coisa que um bico pense e pondere com frequência, essa passará a ser a tendência da sua mente. Se ele pensar e ponderar com frequência pensamentos de desejo sensual, ele terá abandonado o pensamento da renúncia para cultivar o pensamento do desejo sensual, e então a sua mente irá atender para os pensamentos de desejo sensual. Se ele pensar e ponderar com frequência pensamentos de má vontade, pensamentos de crueldade, ele terá abandonado o pensamento da não má vontade, da não crueldade, para cultivar o pensamento da má vontade, da crueldade, e então a sua mente irá atender para os pensamentos de má vontade, de crueldade. Este parágrafo é um parágrafo bastante importante neste suta, pois o que o Buda está dizendo é que com aquilo que a nossa mente esteja ocupada com frequência, isso acaba se expandindo e dominando a mente. Se nós considerarmos que esse processo ocorre muitas vezes com total ausência da atenção plena, nós podemos entender como que certos padrões mentais acabam se repetindo de forma constante na mente. Voltando ao suta, da mesma maneira como no último mês da estação chuvosa, no outono, quando as plantações amadurecem, um vaqueiro será cuidadoso com os seus bois, empurrando e cutucando a lateral do corpo deles com uma vara para mantê-los sob controle e refreados? Por que isso? Porque ele sabe que poderia ser criticado, multado, açoitado ou aprisionado se ele permitisse que eles andassem desgarrados pelas plantações. assim também eu vi nos estados prejudiciais o perigo, a degradação e a contaminação, e nos estados benéficos as vantagens da renúncia, a purificação das contaminações. Este símile é muito bom para destacar a importância da atenção plena, acompanhada logicamente pelo entendimento correto, como elementos essenciais no processo de identificar os pensamentos. Continuando com o suta, Enquanto permaneci assim, diligente, ardente e decidido, um pensamento de renúncia surgiu em mim. Eu compreendi desta forma. Este pensamento de renúncia surgiu em mim. Isso não conduz a minha própria aflição, ou a aflição dos outros, ou a aflição de ambos. Isso auxilia a sabedoria, não causa dificuldades e conduz a nibbana. Se eu pensar e ponderar esse pensamento, mesmo que seja por uma noite, mesmo por um dia, mesmo por uma noite e dia, eu não vejo nada que temer. Mas, com o excessivo pensar e ponderar, eu poderei cansar meu corpo. E quando o corpo fica cansado, a mente fica tensa. E quando a mente fica tensa, ela fica muito distante da concentração. Assim, estabilizei a minha mente internamente, tranquilizei-a, eu a unifiquei e concentrei. Por que isso? Para que a minha mente não ficasse exausta. Para algumas pessoas, a palavra renúncia pode ter uma conotação negativa, com um sentido repressivo. E outras opções para substituir renúncia neste parágrafo, seria abandonar, abandonar, soltar, deixar ir, largar, com o sentido de uma decisão consciente, baseada no entendimento correto. Continuando com a consulta, enquanto permaneci assim, diligente, ardente e decidido, um pensamento de não má vontade surgiu em mim, um pensamento de não crueldade surgiu em mim. Eu compreendi desta forma, este pensamento de não má vontade, de não crueldade surgiu em mim. Isso não conduz a minha própria aflição, ou a aflição dos outros, ou a aflição de ambos. Isso auxilia a sabedoria, não causa dificuldades e conduz a nibbana. Se eu pensar e ponderar esse pensamento, mesmo que seja por uma noite, mesmo por um dia, mesmo por uma noite e dia, eu não vejo nada que temer. Mas com o excessivo pensar e ponderar, eu poderei cansar meu corpo. E quando o corpo fica cansado, a mente fica tensa. E quando a mente fica tensa, ela fica muito distante da concentração. Assim, eu estabilizei a minha mente internamente, tranquilizei-a, eu a unifiquei e concentrei. Por que isso? Para que a minha mente não ficasse exausta. Bicos. Qualquer coisa que um bico pense e pondere com frequência, essa passará a ser a tendência da sua mente. Se ele pensar e ponderar com frequência pensamentos de renúncia, ele terá abandonado o pensamento de desejo sensual para cultivar o pensamento de renúncia. e então a sua mente irá atender para o pensamento de renúncia. Se ele pensar e ponderar com frequência pensamentos de não má vontade, pensamentos de não crueldade, ele terá abandonado o pensamento de má vontade, o pensamento de crueldade, para cultivar o pensamento de não má vontade, de não crueldade. E então a sua mente irá atender para os pensamentos de não má vontade, de não crueldade. Da mesma maneira como no último mês da estação quente, quando todas as colheitas foram concluídas, um vaqueiro cuida dos seus bois à sombra de uma árvore ou no campo aberto, já que ele apenas precisa estar ciente que os bois ali estão. Assim também, apenas era necessário que eu estivesse ciente que aqueles estados ali estavam. A energia infatigável foi desperta em mim e a tensão plena perseverante foi estabelecida. Meu corpo estava tranquilo e sossegado, minha mente concentrada e unificada. Totalmente afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, eu entrei e permaneci no primeiro jana. O que segue a partir deste ponto é semelhante ao que aparece no podcast do Suta número 27, do Madhima Nikaia, onde o Buda descreve os quatro janas e depois os três conhecimentos verdadeiros. E a conclusão desse processo é esta frase. Eu compreendi que o nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que devia ser feito foi feito, não há mais vir a ser a nenhum estado. Esse foi o terceiro conhecimento verdadeiro que alcancei na terceira vigília da noite. A ignorância foi estirpada e surgiu o verdadeiro conhecimento. A escuridão foi extinta e surgiu a luz, como ocorre com aquele que permanece diligente, ardente e decidido. Suponham, Bicos, que em uma floresta houvesse uma grande área pantanosa, onde vivesse um grande rebanho de gamos. Então aparecesse um homem que desejasse a ruína deles, desejasse prejudicá-los e aprisioná-los, e ele fechasse o caminho bom e seguro que os conduziria à felicidade e abrisse um caminho falso e colocasse uma armadilha com uma figura para que o grande rebanho de gamos mais tarde desse de encontro com uma grande calamidade, desastre e perda. Mas um outro homem, desejando o bem deles, o bem-estar e proteção deles, reabrisse o caminho bom e seguro que os conduziria à felicidade, fechasse o caminho falso e removesse a armadilha e destruísse a figura para que o grande rebanho de gamos mais tarde pudesse crescer, aumentar e se realizar. Bicos, eu citei este símile para transmitir uma ideia. A ideia é a seguinte. Grande área pantanosa é um termo para os prazeres sensuais. Grande rebanho de gamos é um termo para os seres. Um homem que desejasse a ruína deles, que desejasse prejudicá-los e aprisioná-los, é um termo para Mara, o senhor do mal. Caminho falso é um termo para o caminho óptuplo incorreto, isto é, entendimento incorreto, pensamento incorreto, linguagem incorreta, ação incorreta, modo de vida incorreto, esforço incorreto, atenção plena incorreta e concentração incorreta. Armadilha é um termo para o deleite e cobiça. Figura é um termo para a ignorância. Um homem desejando o bem deles, o bem-estar e proteção deles, é um termo para o tatágata, o arahat perfeitamente iluminado. O caminho bom e seguro é um termo para o nobre caminho óptuplo, isto é, o entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. Portanto, Bicos, o caminho bom e seguro que conduz à felicidade foi reaberto por mim. O caminho falso foi fechado. A armadilha removida, a figura destruída. Aquilo que, por compaixão, um mestre deveria fazer para os seus discípulos, desejando o bem-estar deles, isso eu fiz por vocês, Bicos. Ali estão aquelas árvores, aquelas cabanas vazias. Meditem, Bicos, não adiem, ou vocês se arrependerão mais tarde. Essa é a nossa instrução para vocês. meditem em Pali é Janati, que é derivado da palavra Jhana, que significa aquietar e tranquilizar a mente, conduzindo à perfeita concentração, com a mente totalmente desprovida dos obstáculos, que é capaz, então, de entender como as coisas na verdade são. Isso foi o que o abençoado disse. Os Bicos ficaram satisfeitos e contentes com as palavras do abençoado. Muito obrigado a todos. isso. Legenda Adriana Zanotto